Uma história sobre portugueses, uma história, na época que inventaram os nossos computadorizados e reconhecimento facial, mas o Rio de Janeiro foi um dos primeiros a implementar em portugueses viajando para Lisboa. E aí, quando eu entro, mano, puto, cadê a voz? Chegando o seu Manoel Joaquim, já ouviu o barulho e o sonho que me disse com meu capa? Que dia é isso? Alô, uma coisinha engraçada. Lá no danço do teu pai, olha os meus parentes que eu não conheço. Mas, puto, dá uma coisinha de caixa de informática? Puto, acho que aqui a gente chama de malta mesmo, malta, né? É igual, é igual o celular, né? Estou aqui com meu telemóvel, mas vou te ligar daqui a pouco, ok? Tem gente aqui na linha. E aí, pulo, por exemplo, eu vou te ligar daqui a pouco. Mas não quero relar aqui. O que é o ? Se não ouviu o Soares, viu o Soares, não lhe ouviu, o Soares lá de Portugal que está com a gente, aqui está tudo bem, viu Franco, todos 100% alegres, por ouvir o nosso colega do Alentejo, em terra das caçutas, só que depois você disse, não é que vai ver o Soares, viu, ao menos a passeio, não, claro, mas aqui nós vamos, nós vamos falarmos para conhecer pessoalmente, e aí já a partir de bigode por meio, bigode a metro. Oi? É, Gilvanto, alguém melhor, Soares, viu? Acerte, Gilvanto, siga aí com Soares, acho que está querendo falar. Obrigado.